Eu tô recebendo a informação agora, está confirmado, acaba de ser, de receber a procuração um novo advogado. Já tem o nome dele, vou trazer em instantes. O nome do advogado, atenção Brasil, o nome do advogado que vai representar agora a Monique. Vai ser um advogado pra Monique e um advogado para o doutor Jairinho. Será que agora, portanto, nós temos a primeira grande crise do casal que pode colocar no ventilador a verdade que a polícia já diz ter descoberto? Atenção Brasil, chega agora a informação Thiago Minagé. Thiago Minagé, que por sinal é o mesmo advogado ou foi o mesmo advogado, é isso, Opera, do ex-presidente da Câmara dos Deputados? Da época do impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha? É do mesmo escritório, é isso? Advogado do Cunha, que defendeu o Cunha, o ex-presidente da Câmara, que tá preso. Portanto, Thiago Minagé é o novo advogado de Monique. Bom, nós aí estamos diante de ou essa moça está separando o processo porque ela não concorda com o que está sendo dito pelo advogado do Jairinho, ela não vai mais na onda do Jairinho, ela não vai seguir a tese da defesa, a versão da defesa, está mudando de rota, uma correção de rota, ou ela está mudando por uma estratégia da defesa do Jairinho, o próprio advogado que a representa acha melhor cada um ter um advogado para facilitar o trabalho deles, ou estão fazendo isso para despistar, para deixar a situação mais nebulosa, uma vez que a polícia está indo até o Ministério Público do Rio de Janeiro contra esses advogados do Jairinho e da Monique. O programa está aqui aberto, se o doutor André quiser falar com a gente amanhã, o programa está aberto aqui, o programa está completamente aberto, ok? Completamente aberto para que essas pessoas se manifestem.